Olha só, há muito tempo Goiás deixou de ter a economia toda baseada na produção agrícola. Hoje a indústria já é responsável por 24% das riquezas do Estado. Goiás foi o sexto Estado que mais ofereceu emprego entre janeiro e março deste ano. E a indústria foi a que mais abriu vagas novas. É o que a gente vai ver no quadro Política em Debate. O grupo de empresas farmacêuticas com fábrica em Aparecida é um exemplo na busca por tecnologia de referência para a industrialização em Goiás. A gente acredita que precisa estar sempre muito atento ao que acontece lá fora. Então, periodicamente, até duas semanas atrás eu estava na Índia, depois na China. No começo desse ano a gente estava na Alemanha, justamente observando o que está sendo feito lá fora e o que a gente pode trazer de volta para o Estado para investir em tecnologia, qualidade e entregar produtos cada vez mais tecnológicos com segurança para os nossos consumidores. Um dos destaques de inovação é esta máquina de tecnologia alemã, que recebe a matéria-prima polietileno e entrega 20 mil ampolas prontas e envasadas para a diluição de medicamentos, sem nenhum contato humano em uma hora. Só este grupo de empresas farmacêuticas emprega em Goiás cerca de mil pessoas de forma direta. Além de abastecer o mercado interno, todos os meses são exportadas cerca de 5 milhões de ampolas para a diluição de medicamentos. Isso. Hoje nós exportamos para alguns países da América Latina e para a América Central. Nossos produtos já chegaram até as remotas ilhas ali no Caribe, onde existe essa necessidade de produtos farmacêuticos de qualidade. Goiás possui sete grandes polos industriais. Em Goiânia se destacam os segmentos de alimentos e vestuário, Anápolis, automotivo e fármaco, Aparecida, cosméticos e também fármacos, Rio Verde e Jataí, grãos, Catalão e Itumbiara, automotivo. O setor corresponde a 24% do PIB do Estado, representando boa parte da geração de empregos e renda. As indústrias goianas são responsáveis por manter o Estado como o sexto que mais abriu vagas de trabalho de janeiro a março. Paulo, hoje é coordenador de produção de fármacos. Há 19 anos, deixou o serviço em uma serralheria e encontrou na fábrica a oportunidade para construir uma carreira. Eu entrei como auxiliar de produção e fui crescendo gradativamente. A empresa oferece bastante curso para a gente voltar para a área tecnológica, para ter um crescimento dentro da indústria. Hoje a indústria goiana recebe pessoas não só de outros municípios. Tem pessoas da Venezuela, tem pessoas da Colômbia. Então a gente recebe esses colaboradores e a gente capacita eles, integra eles no mercado de trabalho e assim a gente consegue fazer um bom trabalho com qualidade para os nossos produtos.